Na economia, o desempenho do comércio em dezembro liga um sinal amarelo para a retomada em 2021. Denise Campos de Toledo. A queda das vendas do comércio em dezembro, de mais de 6%, superando todas as previsões, acabou reforçando as preocupações quanto ao desempenho da economia neste começo de ano e até mesmo quanto ao fechamento de 2020. O comércio teve uma recuperação em V, que colaborou muito para a melhora das expectativas em geral, até para as projeções mais animadoras do PIB. Para o economista Fábio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio, mesmo que o fechamento do ano tenha sido positivo em 1,2%, a perda de ritmo do comércio deixa evidente que só uma ampla vacinação pode dar condições de a economia manter uma expansão mais vigorosa. É preocupante a situação do comércio. De um lado, você tem aqueles que defendem a alta dos juros para tentar trazer a inflação por cento da meta e, de outro, você tem aqueles que defendem a retomada do auxílio emergencial, porque esse sim parece ser um problema mais grave, porque afeta de forma mais pesada o consumo, o dia a dia das pessoas e o dia a dia dos lojistas também. Para Fábio Bentes, se o comércio já veio ruim, a tendência do setor de serviço sofreu impacto ainda maior de toda a situação provocada pela pandemia. Setor que já cortou 400 mil empregos, especialmente na área de turismo. E no carnaval do ano passado, movimentou cerca de 8 bilhões de reais. Situação bem diferente da atual. Mas ele admite que a volta, mesmo temporária e mais restrita, do auxílio emergencial seria importante, até para dar condições de consumo de produtos básicos. O time está falando de comprar automóveis. Vou citar o varejo ampliado, porque as vendas vão cair. O comércio automotivo vai cair, o setor de vestuário vai cair, combustíveis também caindo, as vendas caindo. Mas as pessoas precisam consumir alimentos, medicamentos. Existe um consumo autônomo, um consumo essencial, que tem que ser preservado. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, também conta com dificuldades neste primeiro trimestre, mas mantém a confiança no desempenho da economia brasileira neste ano. Porém, ressalta a importância do comprometimento... ... ter alguma contrapartida, até para assegurar um comportamento mais favorável do mercado. Para ele, a correção dos problemas fiscais, que tem mantido o dólar em patamar mais alto, pode ajudar o país a acompanhar a esperada onda de recuperação externa. Se nós tivéssemos, por exemplo, com o ambiente fiscal já encaminhado, ajustado, com um ambiente de retomada do crescimento econômico consistente, imunização, a taxa de câmbio do real em relação ao dólar seria de 4,40, e hoje está em 5,40. Qual o grande problema disso? Tem um impacto na inflação, a gente gera um aumento de custo para a produção de insumos importados, então tudo isso tem uma cadeia muito negativa para a economia. Por enquanto, o mercado, de acordo com o relatório semanal Focus do Banco Central, prevê uma expansão do PIB ao redor de 3,5% agora em 2021. Tchau! Tchau!